Música Fala rapaziada, beleza? Ouve que estarei vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série aqui no canal Que meu, só vai depender de vocês para a série continuar, beleza? Bom, como que vai ser a série, galera? Bom, basicamente vai ser uma aula Pixelmon Como assim uma aula? Bom, eu não sou nenhum expert, nada Mas meu, eu sei bastante coisa do Pixelmon, tá ligado? E eu sei que muita gente, tipo assim, gosta... Tipo, queria saber de muita coisa Tipo assim, ah, qual que é as melhores natures Qual que é a melhor, tipo, habilidade Quais são as melhores ataques, tá ligado? Então vai ser basicamente isso Tipo, eu vou falar basicamente tudo o que eu sei Eu estudei bastante do Pixelmon já Eu fiquei acho que muito tempo sem trazer uma série de Pixelmon Então, mano, eu sei lá Estudei bastante o Pixelmon Tem gente que me ajuda também no Pixelmon Que é o Pedro, esse gayzinho lindo Que é, mano, é um cara muito gente boa Ele joga, tipo, Pokémon competitivo Então, mano, ele sabe muito de Pixelmon De Pokémon, etc E ele me ajuda demais também nesse negócio de Pixelmon, entendeu? Então, velho, eu com ele e tal Às vezes ele pode aparecer aqui na série com a gente e tal E tudo mais E, meu, como vai funcionar? Bom, a cada 15 episódios Não sei quanto tudo certinho vai ser Eu vou chamar algum YouTuber Por exemplo, ah, vou chamar o Luiz Vou chamar o Pok Vou chamar o Jean Vou chamar o Pedro, tá ligado? E, bom, esse YouTuber Ele vai dar pra ele Ele vai fazer... Tipo assim, ele vai colocar um time pra ele Por exemplo, ah Eu tô com Pokémons níveis, sei lá 30 Ele vai colocar só Pokémon Nível 30 pra ele Ele vai colocar 6 Pokémons E eu vou mostrar que o meu time vai ser um time perfeito Um time pra ganhar dele, tá ligado? E assim vai, né? Bom Vamos ver, mano Eu espero que vocês curtam Essa varinha aqui, velho Você vai entrar no modo criativo, galera Eu consigo editar o meu Pokémon, tá ligado? Eu consigo editar o meu Pokémon Então, mano Quando eu precisar entrar no criativo Pra, tipo, falar Mostrar pra vocês o que pode mudar e o que não pode Eu vou mudar e vou mostrar pra vocês, tá ligado? Porque, sei lá É uma aula mesmo, digamos assim, tá ligado? Bom Assim que você spawna no mundo Pokémon, galera É... É importante você, tipo Sei lá Começar, tipo, a sua jornada mesmo, tá ligado? Como que você começa a sua jornada? Você começa a pegar essas apricórnios Só que aqui parece um peitinho de velho Parece um peitinho Parece um peitinho Bom, ó A vermelha dá pra fazer Olha um Todd Ah, não Ele entrou em batalha comigo Ah Beleza Já matou o Pokémon Pode matar Pode ficar tranquilo Bom É... Basicamente você vai começar a pegar essas apricórnios Pra que você vai pegar essas apricórnios, galera? Quando você plantar ela Você vai fazer... As pokebolas, tá ligado? Bom Eu, basicamente Quando eu começo uma série de Pokémon Eu... Tento deixar a vermelha... A preta e a amarela Por quê? Porque a preta e a amarela Dá pra fazer a ultra-ball A verde também A verde e amarela A verde e amarela A verde e preta Eu acho Não lembro Que cor que faz a dusk-ball Deixa eu ver Dusk-ball Vamos ver Eita É, preta Preta, preta, preta É... Verde e preta Faz a dusk-ball, tá ligado? Então, mano Eu começo a pegar a verde Começo a pegar a amarela e a preta Porque, mano Isso daí vai fazer as pokebolas, né? Bom A dusk-ball é uma pokebola muito boa Pra ser utilizada à noite, tá ligado? Muito boa pra ser utilizada à noite Sim, à noite, velho Então, vamos aqui ver o que a gente consegue fazer, velho A gente dá uma olhada pra cá Não tem, basicamente, nada Bom Vou pegar um pouquinho de madeira também, velho Porque vai ser essencial na nossa jornada, né, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza? Pegar um pouquinho de madeira Porque, mano A gente vai precisar dos nossos equipamentos mesmo assim, tá ligado? Como assim, equipamentos? Ah, picareta Machado Essas coisinhas Tá ligado? Que é o básico do Minecraft mesmo, entendeu? Bom Eu ia mostrar como você upa um pokémon Tipo, no primeiro episódio, digamos assim Só que, infelizmente Eu morri, né? Eu morri E coisei Meu pokémon morreu, né, velho? Infelizmente Mas, beleza Isso daqui é uma dungeon, será? Ou um Heracross O Execute, velho Que legal, velho Que legal, mano O Heracross é um pokémon muito zika, velho Nossa Aqui Aqui, beleza Beleza Tá aqui debaixo Beleza Achei uma pedrinha já Ok Vamos aqui E, meu Essa versão do Pixelmon aqui, mano É uma versão, mano A versão mais atualizada que tem Se eu não me engano É a 5.0 Não sei se é a 5.0 Mas, mano É uma das versões mais atualizadas Aqui tem o Red Gigas Tem o Red Steel Tem o Red Rocket Tá ligado E eu quero muito pegar Esses lendários Pra mostrar como treiná-los Tá ligado Vou mostrar como treinar Mewtwo Tá sério também Que, mano Eu tenho um jeito de treinar Mewtwo Que vocês não tão ligado, mano Vocês não tão ligado Do bagulho Que o bagulho fica doido, mano O bagulho fica doido, velho O bagulho fica doido Aqui, mano Aqui, beleza O machadinho E tá bom já, né Tá bom, tá bom Vamos pegar aqui Ai Não peguei Maldito Maldito Beleza Beleza Bom Isso daqui é o que? Isso daqui é um treinador, né Eita Isso daqui é um Ele troca Tipo, ele dá uma coisa Ah, ele troca Pokémon, mano Que bizarro Ó, isso daqui é um Pokélute, ó Cadê? Onde que tá? Tá aqui, ó Pegamos uma Berry Uma Berry Uma Berry Berry, 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 Berry My name is Berry Allan Tô brincando Tô brincando, tô brincando Ai, tá dando uma travada, velho Destravou? Destrava logo Ai, tá travando, mano Ai, que droga Meu Deus Ah, mano Vai ficar travada pra sempre agora Vai ficar travada pra sempre agora É isso? Bom, parece que destravou um pouco Não, não destravou porra nenhuma, não Agora destravou Agora tá só a vão Agora tá só a vão Beleza Bom, mano Duro que eu não comecei com Pokébola, né, velho Duro que eu não comecei com Pokébola Então, mano Ó o cara da Equipe Rocket Olha o nome do Sudoudo Esse Pokémon aqui é muito legal, velho Na moral Ele é muito da hora, velho Na moralzinha Tá, beleza Bom, deixa eu achar uma região aqui Que eu vou começar a fazer a minha casa Que eu já vou começar a plantar Tipo, as minhas Apricornas Tá ligado? Hum... Deixa eu dar um rolezinho pra cá Um Ruhult, mano Ruhult legal, hein, mano Ruhult legal Pensando em fazer por aqui mesmo A minha casa, tá ligado? Depois eu saio voando pelo mapa E tudo mais Mas não Sei lá, mano Hum... Coisa... Tem um... O que é isso? O que é isso? Sei lá, o que é isso? Eu não entendi muito bem, não This is your last Pokémon Esse daqui é meu último Pokémon Eu não entendi Nunca tinha visto isso Mas tudo bem, né Tudo bem Bom Bom, a gente não vai achar um lugar bacana Pra fazer a casa, será? Mas acho que eu vou fazer por aqui, ó Vou fazer por aqui Ali já tem carvão Eu já pego também, ó Vou plantar, vou plantar Vou plantar vermelhinho também, né Que até a gente ter a nossa... Nossa plantação grande A gente faz assim mesmo Beleza Deixa eu plantando aqui Eu vou cavar aqui pra dentro, velho Vou fazer a nossa casinha, ó Aqui Vamos fazer uma... Mano, eu vou fazer uma casinha bem... De boa agora, no começo, tá ligado? Mas, mano Se essa área for que eu destruir, mano E, mano, vocês curtirem mesmo, mano O bagulho vai ficar grande, sabe? O bagulho vai ficar zica O bagulho vai ficar zica, meu O bagulho vai ficar zica Beleza? Beleza? Bom, ele tá ficando mais de boinha a casa, né? Ele tá ficando mais de boinha Bom, beleza Vou pegar esse carvão aqui em cima O que é isso? É um entregador também Isso daí é um hunter? Eu... Isso é hunter? É um hunter isso? É, mano, aqui, ó Sabia que era um hunter, velho Nossa Pena que eu não tenho coisa, mano Pena que eu não tenho coisa pra pegar ele Mano, se não eu pegaria Você é shiny? Você é shiny, meu amigo Acho que você é shiny, meu amigo Mano, mas eu não tenho pokebola, mano Nossa Que decepção, minha vida Nossa, que triste, mano Sério, que triste Bom Vou dar mais um rolê, mano Que eu preciso Que eu preciso achar, mano Mais apricórnio, mano Pra começar a fazer pokebola, tá ligado? Então vou dar mais um rolê, mano Porque nós não vimos quase nada do mapa também, né, mano? Mas deu uma volta e voltou Ah, que Snorlax spawnam essa floresta? Eu não sabia disso nem, não Não sabia que você espanava aqui, não, amigo Mas chega e spama, né? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu tenho um Ghastly ali Eu não tenho pokebola Sabe o quão triste é você ter um Ghastly e você não ter pokebola? Sabe o quão triste é? Ele é pequenininho Olha que bonitinho Ah, mano Eu queria muito esse Ghastly Sério Agora eu vou vir minerar aqui Mas... É isso Bom Galerinha Eu vou acabar esse primeiro episódio por aqui Meu Se tiver bastante like esse vídeo aqui, mano Eu vou continuar sério Se não tiver, infelizmente Não vou... Sei lá Não tem porque eu fazer uma coisa que ninguém vai querer ver, tá ligado? Então, mano Se você curtiu, já sabe Deixe aquele like favorito Aqui tem muito Ghastly Então, mano Eu vou começar a bridar já Fazer um monte de coisa louca, velho Então, mano Se você curtiu Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like favorito Um beijo pra vocês Um abraço E... Tchau Tchau